Esse cheiro, vamo lá, vamo lá Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo Finalmente temos vídeo de cozinha aqui de novo E eu sei que você tá em casa nesse momento sem saber o que fazer Resolvi trazer uma receita muito deliciosa E muito simples de ser feito na tua casa Tudo que você vai precisar é arroz, aipo, cenoura Linguicinha fina, tá? Tem que ser uma linguicinha fina Ovo, sal, milho, chô É mais do que eu achava que seria Mas assim, dá pra fazer, vai ficar gostoso Então vamos começar nessa época como? Lavando a mão que é a coisa mais importante desse dia, gente Temos aqui o nosso arroz, tá? Que já foi lavado E o que eu vou fazer? Eu vou colocar água nele E deixar por 20 minutos coberto na água Enquanto ele tá ali, eu vou preparar os vegetais Começando o que? Pela cenoura Então vamos lá, vamos descascar a cenoura Com muito cuidado, tá? Pra não se cortarem Depois de descascar, vocês precisam picar ela bem pequenininha, tá? Gente, lembrando, muito cuidado com as mãos Se você não é adulto responsável, não mexa com faca Nem nenhum objeto cortante Obviamente, você já sabe disso, não precisa ficar repetindo Porque aqui não tem criança, não Só o Marquinhos Vamos reservar E partir pro quê? Pro aipo Isso é muito interessante porque eu nunca cozinhei com aipo Mas eu vi essa receita no YouTube Parece ter ficado bom Bem pequenininho, tá? Eu tô achando que é muito aipo Então eu vou diminuir um pouco a quantidade de folhas Vai depender também do teu gosto pessoal, tá? Vou deixar apenas isso daqui Ainda assim tem folha pra caramba Tá quase reprisando o episódio do coentro Agora eu vou fazer o quê? Eu vou deixar isso aqui separado Junto com a cenoura, né? Vamos deixar isso aqui assim, ó Isso aqui a gente vai usar no nosso arroz Próximo passo é o quê? A linguiçinha A linguiçinha tem que ter, entendeu? Pra dar o sabor Já piquei uma aqui Olha só, isso daqui é muito fácil, tá? Cuidado, mais uma vez Sempre cuidado com o dedo Eu não quero que depois ninguém venha mandar Bruna, me cortei fazendo vídeo Muito cuidado Então vamos lá, vamos lá Cara, essa linguiçinha Ela é uma delícia, né? Você vê aqui por dentro Como é que ela é dividida Isso aqui é só gordura Só gordura Você nem sabe de que animal é esse daqui Bem pequenininho como eu já cortei aqui, ó Eu não sei se vocês já viram o vídeo Tem um vídeo Onde tinha um especialista, né? Tentando ensinar pras crianças Como que se fazia nugget E aí ele mostra como é que é feito Que bota bico, bata, cabelo Qualquer coisa do frango Eles metem ali dentro Bate tudo Vira uma maçaroca E as crianças Todo mundo enojado Da forma como estava sendo feito Fez a maçaroca Empanou Fez um nugget E falou, é E agora? Quem é que quer comer? Todo mundo Não tem como, cara Não tem como A gente sabe que o troço é esquisito Mas é gostoso Então agora eu vou separar Vou colocar isso daqui E aqui, ó Vamos usar dois ovos, tá? Dois ovos Um Doce Olha que delicinha Isso daqui É o vinagre de arroz Mas serve qualquer vinagre branco Não precisa necessariamente Você usar o vinagre de arroz Vamos colocar só um pouquinho Mais ou menos Uma colher de sopa Senão vai ficar azedo O nosso O nosso arroz Mas isso daqui Vai dar um gostinho especial E principalmente Um gostinho oriental Já aqui Esse arroz É um arroz chinês, né? Vamos dizer assim Despejando o arroz Obviamente Depois de você drenar A água que estava nele, tá? Mexer bem isso daqui, tá? E vamos deixar reservado Também Agora a gente vai Pra panela, tá bom? Com a linguiçinha Na panela Muito simples Vem comigo A gente vai colocar Um pouquinho de óleo só, tá? Porque a linguiça Já tem óleo Colocar a linguiçinha E deixar ela ficar Bem fritinha Pra poder soltar Toda a gordura Que tem dentro dela E tudo mais Antes de adicionar Os vegetais Mexe bem Cuidado pra não queimar Obviamente Isso é muito importante Nossa, cara Esse cheiro Dá vontade de cair De cara nessa panela Mas não façam isso Porque vocês vão se queimar Por favor Agora sim Quando já tá fritinho Você pode começar Adicionando os vegetais Vamos ver se for Colocar ela inteira Não, quase inteira Com um pouquinho aqui Pra comer depois De sobremesa Agora Aqueles vegetais Que você picou Eu não vou colocar muito sal Por quê? Porque também vai entrar shoyu Então se a gente colocar Muito sal Vai ficar salgado Pra caramba O shoyu já é bem salgado Colocar uma colherzinha Que delícia Só mais um pouquinho Porque shoyu é muito gostoso Gente, vocês não tem noção Do cheiro que isso tá ficando Eu nunca fui muito fã de aipo Mas o cheiro Que tá subindo disso daqui Cara Fenomenal Você pode fazer Numa panela normal? Pode Eu vou fazer Numa panela elétrica Porque foi assim Que a moça do vídeo Que eu tô copiando fez Vamos fazer igual Pra poder não fugir muito Porque deu certo, né? Você vai pegar o nosso arroz Onde eu já coloquei O ovo com vinagre, né? E vou despejar ele Por inteiro Fica até bonito, entendeu? Fica meio Amareladinho Lembrando, gente Se você for fazer isso Numa panela normal Tem que ser sempre em fogo Bem baixo E tampado O tempo inteiro Pro quê? Pro suco Pro líquido Não sumir Não vazar Então vamos lá Agora, ó Eu vou espalhar o arroz Bem no fundo da panela Tá vendo, ó? E vou cobrir Com água Lembrando É só pra cobrir O arroz, tá? Não é pra encharcar De água, ó Já tá bom A gente já cobriu Dá mais uma espalhadinha Ok? Agora Que vem o toque A gente vai pegar Tudo isso daqui Que a gente fez E colocar ali dentro Com muito cuidado Por cima Vou colocar até com a colher Pra poder Não fazer besteira Ah, vocês devem estar se perguntando Bruno Por que essa mudança De Pringles gigante Com batata frita Azul Doce de codorna Óleo de marshmallow Pizza de beterraba A pizza de beterraba Deve ser bom Por que, gente? Porque a gente tá em quarentena, né? A gente tá em casa Tá todo mundo em casa Então eu acho Que eu ensinar vocês A fazer uma comida Que de fato Vai ser gostosa Vai agregar Enfim É mais legal Do que vocês só verem Eu fazendo uma comida Espalhafatosa Então se você Não gosta desse tipo de vídeo Deixa abaixo nos comentários Fala o que você gosta mais De ver vídeos assim Ou de ver vídeos Que são só Puro entretenimento, tá? Tipo Salgadinho E outra coisa É muito mais fácil Vocês terem esse tipo De ingrediente em casa Do que outros Lembrando Se você não quiser Seguir 100% a risca Quiser adaptar Pro teu jeito Pode fazer Ah, Bruno Eu não tenho Aipo em casa Eu tenho Sei lá Cheiro verde Tudo bem Coloca Prova Agora, gente Isso daqui Vai pra panela de arroz Ou Em outro caso Pra panela comum Tá? E Vai ficar por 30 minutos Cozinhando Eu nunca usei essa panela A gente comprou especificamente Pra esse vídeo Agora a gente vai colocar aqui No modo arroz Por 30 minutos E Pronto Daqui a pouco a gente volta Seis horas e meia depois Gente Passou-se 30 minutos E agora é a hora da verdade Lembrando Eu nunca fiz essa receita É algo totalmente diferente É algo que eu realmente Vi de um site chinês De um site Não De um canal de YouTube chinês Com legendas geradas automaticamente Eu não sei se vai ficar bom Além disso Eu nunca cozinhei com aipo antes Mas eu acho Que ficou bom Vamos abrir? Vamos lá Vamos lá Mano Meu amigo Meu amigo Se isso não ficou bom Eu acho que eu desisto Da internet Vamos lá Vou misturar agora Tá? Pegou um pouquinho No fundo da panela Mas eu acho Que é por isso Com muito tempo Mas está tranquilo É só tomar cuidado Para não pegar o queimado Ficou muito bonito Ficou muito 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 Vamos ver Como que isso vai ficar Na apresentação do prato Então você vai pegar uma tigela Eu vou usar essa daqui Pode pegar qualquer tipo De tigela arredondada Vou colocar aqui Olha que lindo Vamos lá Cara, eu não sei Se isso vai dar certo Estou com muito medo O que é que vocês acham? Olha Vamos provar Ok Higienizar as mãos Eu não sei Se eu vou conseguir comer Arroz com hashi Mas vamos lá Bem mais fácil Olha Eu não tenho palavras Para descrever O quão gostoso Isso ficou Eu já fiz coisas gostosas Aqui no canal Coisas grandiosas Coisas palhafatosas Mas isso daqui Isso é comida de verdade Incrível Ficou muito 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 gostoso Não tenho o que dizer O aipo que eu achei Que eu não conhecia Que eu achava Que eu não gostava Deu um sabor Tão especial Mas tão especial Que eu não sei descrever Ficou surreal isso daqui Cara, ficou nível Restaurante Top Ficou muito gostoso Muito gostoso Deixa teu like Merece Merece Vai Vai na tua casa Me marca no Instagram Nos stories No perfil No post No feed Assista esse vídeo daqui Porque sério Eu só quero fazer vídeo de receita Assim agora Porque cara Sério Tô muito feliz Tchau